Olá amigos apostadores e apostadoras da quina, vamos aí com o palpite para hoje. Desdobramento da quina hoje, são 20 dezenas que garantam 3 pontos acertando 3 dezenas jogos 133. Os números são 4, 39, 52, 49, 44, 10, 16, 53, 40, 38, 56, 31, 05, 42, 18, 64, 28, 13, 73 e 71. Esse desdobramento ele gera 133 jogos que no valor de 199 reais e 50 centavos. Vocês estão vendo aí, vai passando aí cada jogo. Ok amigos, vocês vão pausando aí, passando devagar aí, esse é o desdobramento da quina. Vários números. No total dá 133 jogos. O custo desse jogo é 199 reais e 50 centavos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai salvar o jogo. É que tá aqui quina. 4433. Ok. Tá aqui em mil jogos, ele está salvo aqui ó. Boa sorte a todos e até a próxima que em breve estaremos com os resultados. os resultados. Musicals. 350 500 00 600 Obrigado.